Já lá vamos, vamos começar assim, ok? Vamos tocar, é para não perder qualquer tempo de abrir. Está aí gente atrás de mim, graças a estar na porta, ok? Preciso de ir aqui atrás de mim. Continuamos aqui com a sessão fotográfica. Estamos agora no mercado de peixes, mercado de São Vicente. Continuamos com os mesmos peixes. Somente adicionamos mais uma modelo que vai à Cristina. Estamos aqui com o fotógrafo Alexandre Serra. Alexandre, alguma coisa? Começa a correr a fotos. Fantástico. Ok, bom trabalho. Podemos continuar. Mirce, aqui temos a nossa estilista. A Mirce, graças a Mirce, também está a correr a sessão. Olha isso. Fantástico. Já vai, então, para as tranquilidades. Olha lá, olha tu, Carlos. Tu, 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 tu. E aí? Então, três, dois, tu, 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 tu. Fui, você está aí, meu Deus. Vamos lá. Trilheze, aqui. O teu, tu, 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 tu.